Como vocês estão? Nós estamos desenvolvendo uma série de vídeos, com um pouco das nossas reflexões. E aqui eu venho trazendo algumas reflexões. Vocês podem pensar, puxa, são reflexões um tanto reducionistas, mas o nosso tempo no mundo online, ele tem que fazer que nós possamos aproveitar a tal modo que cutuque um pouco, que estimule o nosso olhar sobre a realidade, considerando alguns aspectos. Não é o nosso objetivo desenvolvermos grandes teses, mas nos provocarmos mutuamente para algumas reflexões. Eu gostaria de abordar hoje o ensinamento de Shakyamuni Buda, a lei da causalidade. Shakyamuni Buda nos deixou ensinamentos muito importantes, estruturantes, ensinamentos que nos faz rever a nossa visão de mundo. Ensinamentos que nos ajudam a nos conhecer cada vez mais, cada um. A meditação no Budismo é autoconhecimento. Como é que eu me conheço? Como eu funciono em relação a mim mesma, a mim mesma? Como eu funciono em relação à vida? O que trago na minha vida, a minha cultura, aquilo que me ensinaram, a educação que eu tive, os valores que de uma certa forma me apresentaram, que eu compartilho. E também valores que eu não compartilho, ideias que eu não compartilho e que inicialmente na infância, na adolescência e na juventude nunca questionei. Mas que a partir do momento que nós vamos amadurecendo, você passa a escolher valores, passa a escolher que atitude tomar, até inclusive que religião adotar na sua vida. E assim você vai conduzindo a sua vida, né? Uma base que lhe foi dada, sem você consultar, que foi introjetada na sua formação educacional, na sua formação de vida pelas escolas, pelas influências, né? Pela sua circunstância que você viveu na sua infância, sua forma de vida, né? Sua condição de vida. Tudo isso você foi absorvendo sim, relacionando, assimilando, transformando e trazendo para a sua formação mental, cognitiva, emocional, todos os seus aspectos. E aí você vai tendo uma série de experiências na vida, e as experiências na vida você vai passando a limpo isso tudo. Ou você nem percebe o quanto você está já formada, formatada, formatado, né? Com determinadas opiniões que nem são suas. Quando é que a coisa pega? A coisa pega quando existe um sofrimento, um impasse, uma dor muito forte. E aí você revê. Você chega às vezes a nem revê. Você sente um grande incômodo, não sabe o que é. E fica aquela confusão, aquela confusão na cabeça, né? E você não sabe o que é. Aí devagarinho, quem sabe, com a mente aberta, percebendo, por meio de práticas de autoconhecimento, você vai ver, ah, está pegando isso, está pegando aquilo. A lei da causalidade, entre tantos ensinamentos, já que é a Munibuda, que eu vou trazer outros, eu já trouxe um em um vídeo sobre os cinco agregados, foi quase que um exercício de reflexão bem aberto, agora eu vou trazer a lei da causalidade. Só que eu vou vincular a lei da causalidade com um pouco a compreensão sobre violência. O que é violência? Quando ela surge? Como ela surge? Muito rapidamente, só para provocar. Só para nós nos provocarmos, né? Nessa reflexão. E que os ensinamentos de Shakyamuni Buda nos inspiram. Eu trouxe um conceito de causalidade que eu acho que ele é muito importante, né? A lei da causalidade é um dos ensinamentos mais importantes, já que é a Munibuda, que todas as escolas budistas falam. Causa e efeito. Uma causa gera um efeito, um efeito gera outra causa. Causa e efeito são simultâneos. Eu vou ler aqui esse conceito para vocês. A causalidade é o núcleo de toda filosofia budista. Aquele, aquela que compreende a lei de origem dependente, compreende o Dharma. E aquele que compreende o Dharma, compreende a lei de origem dependente. Vejam o que vai dizer aqui agora. Na dependência, significa que na dependência as coisas surgem. Na dependência as coisas surgem. Causa e efeito acontecem simultaneamente. Não é linear. Um está dentro do outro. Tudo que existe é resultado de infinitas causas e condições. Tudo que você é hoje. A sua escuta nesse vídeo. A sua procura em abrir esse vídeo. A sua curiosidade. O seu contraponto. A sua contrariedade. Enfim, as suas escolhas. O seu jeitinho de ser. De estar no mundo. A sua forma de ver, ouvir, tocar, se relacionar. Tem a ver com suas experiências. Com tudo que aconteceu com você. Com o seu DNA. Com a sua história. Logo, você não está isolado. Você é toda essa teia de relacionamentos. Infinitas causas e condições estão em jogo. Estão em movimento. E tudo que você faz. Fala. Mexe. Em causas e efeitos. Não é predeterminismo. Ao contrário. Tudo está em constante transformação. Outro ensinamento de Buda. Então, quando acontece um evento. Quando acontece um fato. Nós nunca podemos ver sob um único ângulo. Como se algo fixo. Aquilo é resultado de outras infinitas causas e condições. Um jogo infinito de inter-relações. Das coisas mais simples. O que você fala. Para repercutir nas pessoas ao seu lado. Você falou porque também você teve algum estímulo. Que fez você falar. A sua escuta tem a ver com a fala de um e de outro. Compreende? Então, é muito importante você perceber. Esse jogo incessante de causas e condições. Que estão em jogo. Aí você vai me dizer. Mas então. E o que é a violência? Houve uma época. Que eu estudei um pouquinho. A cultura de paz não violência. Junto com a associação Palas Atena. Com a professora Lia Disque. E nós compartilhamos um aprendizado tendo por base documentos da ONU. Documentos da Unesco. Educação para a paz. E foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu comecei a compreender o conceito de violência. Depois que eu compreendi o conceito de violência. Vamos dizer que eu tive um despertar. Despertar Buda. Né? E esse conceito de violência foi trazido por Gandhi. Todos vocês conhecem Gandhi. Mahatma Gandhi. Né? E o que que ele fala? Também hoje. Pra que nosso vídeo seja bem curtinho. Objetivo e preciso. Eu vou jogar pra vocês. Essas reflexões. Mas jogar pra que vocês peguem. E absorvam. E vejam se faz sentido pra vocês. Na concepção de Gandhi. Violência é. Qualquer coisa. Que possa impedir. Qualquer coisa que possa impedir. A autorrealização individual. Não apenas atrasando o processo de uma pessoa. Mas também mantendo-a estagnada. Vocês acharam que eu ia falar que violência é dar um tiro. Dar um morro. Agredir uma pessoa. Isso é a violência física. Nós vamos falar da violência no sentido mais profundo. Que gera a violência física. Violência física é o estopim. Mas antes. A violência. Eu vou repetir. É qualquer coisa que possa impedir a autorrealização individual de um ser humano. Mantendo ainda. Mantendo ainda essa pessoa estagnada. Não permitindo seu desenvolvimento e mantendo-a estagnada. Sob essa perspectiva. A violência não permite que o ser humano aconteça enquanto tal. Aí nós podemos ver as crianças fora da escola. As crianças que não têm acesso aos estudos. Você vê pessoas. As crianças que não sabem ler e escrever. A fome. A miséria. Tudo que impede o ser humano de se desenvolver. A miséria. A fome. A exclusão. Tudo que impede que a dignidade humana se manifeste. Depois nós vamos falar um pouquinho das causas. Então, tempo pressuposto. Inicialmente isso. Tudo aquilo que impede o desenvolvimento do ser humano. Aí entra um outro personagem importante na linha dessas reflexões da cultura de paz. Que é Galton. Johan Galton. E que ele completa assim. Praticamos violência quando não consideramos a relevância. das necessidades básicas. E ele fala de uma maneira mais ampla. Necessidades básicas. Determinantes para a continuidade dos organismos vivos. Eu vou repetir que Galton coloca. Praticamos violência quando não consideramos a relevância. das necessidades básicas determinantes para a continuidade dos organismos vivos. Aí inclui ser humano. Aí inclui natureza. Florestas. Rios nascentes. Animais. Aquilo que impede que os organismos vivos sobrevivam. Necessidades básicas. E quais são essas necessidades básicas? Galton continua. A sobrevivência. Essa é uma necessidade básica. 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 Não se discute. Não vá falar de valores para uma pessoa que passa fome. Não tem comida. Está em condição de extrema pobreza. Não vá falar de valores. Dê comida. Alimente. Tire da condição que está impedindo o seu desenvolvimento. Então, a primeira necessidade é sobrevivência. Vamos para a natureza. Você olha uma terra que antes era úmida, que tinha os bichinhos lá, vamos dizer, a minhoquinha, o caramujo, os bichinhos que vivem da terra úmida e da planta, da plantinha, que oxigena a terra. Aí você tira a planta. Você tira toda a capacidade de drenagem. Aquela terra fica dura, seca. Os bichinhos todos morrem. Existe uma condição dos organismos vivos básica, a sobrevivência. Então, precisa de causas e condições, no conceito que eu falei, na origem interdependente, causas e condições para que a vida se manifeste. A nossa responsabilidade é olhar para causas e condições, de sobrevivência, de todas as formas de vida. E vamos falar da família humana. Que causas e condições o mundo está dando, está assegurando para a questão da fome e da miséria no mundo? Na África, em tantos lugares? A guerra que nós estamos vivendo? A necessidade básica de sobrevivência? As pessoas estão morrendo, as pessoas estão fugindo, os refugiados fazem o quê? Os refugiados estão se locomovendo, por quê? Desesperadamente, por quê? Por conta que a sua necessidade primeira de sobrevivência está sendo ameaçada. E eu ouvi uma frase incrível de Flávia Piovesan, esses dias, nos jornais, dizendo Onde há refugiados, refugiadas a direitos humanos não respeitados, não garantidos. Veja o que está acontecendo nessa rede de causas e condições de violência, de guerra, por motivos econômicos, que geram guerra, geram conflitos, disputas de territórios, leva o quê? A ameaça direta à sobrevivência, que é uma necessidade básica. Vá dizer para os refugiados, não, fique um pouquinho, vamos estudar um pouquinho a melhor estratégia. Não, não saia daqui. Aí vem a bomba. Você vai negociar valor na hora que você tem que tirar sua família, seus filhos, as crianças que estavam lá no hospital? Você vai discutir valores? Não. Primeira necessidade básica, a sobrevivência. Do ser humano e assim de todos os anos de vida. Você vê os pássaros voando. Os pássaros vão ficar olhando na área e, não, vou esperar? Não. O medo já... O medo já espanta. Então, nós temos uma energia de busca da sobrevivência que não há negociação alguma. Você busca sobreviver. E assim nos mais diversos graus e circunstâncias. Pessoas que estão bem de vida, de repente a guerra veio e estão no desespero de proteger sua vida. Como nós temos pessoas que não têm opção alguma de sair de onde estão. No caso da África, a gente menciona bastante. Que não tem nem condição de locomoção. Que estão lá, morrendo pela desnutrição crônica. Crianças. Então, Galton fala. Praticamos violência. Todos nós praticamos. Toda a sociedade é omissa. Como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Uma omissão dos países testemunhando o nazismo. E hoje a gente, que é a grande discussão para evitar uma Terceira Guerra Mundial, está usando uma inteligência estratégica e agindo por outros meios para assegurar que não aconteça. Está havendo uma inteligência, mas está havendo um contraponto extremamente grave. Mas, enfim, uma das primeiras necessidades agora é da sobrevivência. Outra necessidade básica que não se discute é o bem-estar. Bem-estar não é o bem-estar de futilidade. É lógico que você precisa de uma condição para estar bem fisicamente. Bem-estar aqui é mais profundo. É o não medo. É viver sem medo. É viver com segurança da sua integridade física. Veja, essa segunda necessidade básica, o bem-estar, é a segurança de poder ir e vir. É poder sobreviver com qualidade alimentado, alimentada. Podendo se realizar enquanto tal. Não ter medo. Veja outro aspecto que está sendo ameaçado. Infinitas causas e condições estão ameaçando essa segurança, esse medo coletivo que está se vivendo. Que causas e condições estão interferindo nisso. Então, a lei da causalidade, nessa frase, na dependência as coisas surgem, no pensamento violento as coisas surgem, os efeitos surgem. Quais são as causas da violência é não respeitar essas necessidades básicas da segurança, da integridade de todas as formas de vida dos seres humanos. A integridade de toda a árvore, a integridade da grama, da água, dos peixes, a integridade de todas as formas de vida que se manifestam. E nesse momento que nós estamos vivendo de conflito, tudo isso está sendo ameaçado. Outra necessidade básica que não se discute é a liberdade. A liberdade de ser plenamente. Qual é a liberdade da pessoa que não tem condições de se locomover porque está movida pelo medo? A liberdade, os corredores humanos, esses corredores da guerra, para salvar as pessoas. Se tenta negociar pelo menos isso. E a identidade, outra necessidade básica, você se reconhecer como tal. Então, Galton diz, quando essas necessidades são ameaçadas, você está praticando violência. Logo, nós estamos vivendo num contexto de grande violência. Que agride todas essas condições mínimas. E quais são as causas? A lei da causalidade vai mergulhando, mergulhando. Quais são as motivações que geram a violência? Quais são as... As fontes que geram a violência? E aí eu vou nas causas. Aí eu vou tentar interferir nas causas. E eu observo os efeitos. E os efeitos do meu observar mudam a causa. Então, olhar a realidade sobre a lei da causalidade é mexer objetivamente na transformação que nós desejamos. Essas são as abordagens de uma cultura de paz não-violência. Eu gosto muito desse outro exemplo. Como no iceberg, a guerra é a ponta que pode estar visível em dado momento. Enquanto a cultura da guerra, que é a que nós estamos vivendo, existe perenemente. Apoiando guerras em particular e sendo continuamente reforçada pelas guerras passadas. E pelas práticas de violência, tanto explícitas quanto simbólicas, físicas, institucionais, estruturais e culturais. Então, a violência se manifesta não só na violência física, mas nos símbolos, nas culturas, nas estruturas das organizações, como nós vemos as organizações políticas, de governos, que veem na guerra como uma saída para defender seus direitos, as suas ideias, a sua estabilidade e gerar assim tanto sofrimento, tantas mortes, violando todos esses direitos, violando todas essas necessidades básicas. O que ameaça a paz não são os conflitos, mas o que ameaça a paz, a ideologia que faz homens e mulheres acreditarem que a violência e o não esforço para o contato com os outros é o único meio para resolver conflitos. A violência, acreditarem que a violência e o evitar o contato com o outro é a única maneira de evitar conflitos. Então, usa a violência para evitar conflitos. precisamos entender onde está a violência no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O olhar de justiça sobre a lente da cultura de paz. Observar o grau de atenção às necessidades básicas das pessoas, comunidades, povos e nações e também de todos os organismos vivos. Desenvolver o olhar mais profundo do que pode estar por trás da violência, de atos de violência, tratar as causas, reunir esforços. Identificar caminhos pacíficos, não violentos, para assegurar a atenção às necessidades das pessoas e comunidades. Buscar cooperação, parcerias. Então, nessa teia de causalidade, na dependência, as coisas surgem. Se eu promovo um intenso esforço de diálogo, de compreender que o conflito faz parte do entendimento e como é que eu torno esse conflito saudável e não violento, que ações eu vou tomar, que atitudes eu vou ter, que palavras eu vou usar, que pensamentos eu vou usar, como a humanidade agora os países estão usando para evitar a Terceira Guerra Mundial, que causas e condições nós podemos promover para evitar a Terceira Guerra Mundial. Agora, o que os governos que estão em guerra estão criando causas e condições para essa guerra terminar. Então, o tempo inteiro nós estamos buscando causas e condições para evitar efeitos que geram causas. O tempo todo nós estamos tendo esse olhar sistêmico. Para quê? Para buscar a harmonia, o fim da guerra, o fim da violência. Mas, para isso, requer um esforço direto, uma intenção direta. A não violência é a atitude ética e espiritual do ser humano, que reconhece a violência como a negação da humanidade e que decide recusar a submeter-se à sua dominação. Devemos nos centrar nas conversações de colaboração, de aceitação, de co-inspiração, confiança, ajuda, inclusão. Buscar uma convivência de compartilhamento de saberes. Tudo isso é muito bonito, né? Tudo isso a cultura de paz estuda. Mas nós estamos sendo insuficientes em estabelecer essa cultura de paz. Então, eu convido vocês a pensar nessa lei de causalidade, de causa e efeito. Na dependência, as coisas surgem. Que atitude, que ação, que reflexão você tem em sua vida que pode mudar a violência. Compreendendo que necessidades básicas estão sendo ameaçadas e de que forma você cria causas e condições para que essas necessidades básicas sejam preservadas. Esse é o nosso compromisso na vida. Por isso, fazemos escolhas profissionais. Por isso, escolhemos a nossa prática religiosa. Por isso, usamos a nossa inteligência, a nossa sensibilidade, a nossa criatividade. Nós somos artífices por uma cultura da paz. Não sejamos artífices da guerra. Para isso, precisamos compreender. A minha ação está ameaçando a sobrevivência de algum organismo vivo, de alguém ou de qualquer outra forma de vida da natureza. A minha ação no mundo está comprometendo a liberdade de alguém. A minha ação no mundo está ameaçando, está gerando medo em alguém. Como eu estou no mundo? A sua ação repete sim nessa teia da vida. Essa teia da vida te influencia. Perceba-se, tenha consciência e atue com sabedoria e acolhimento, salvando vidas, todas as formas de vida. compreenda que você não está separado de nada disso. Você está nesse grande mosaico em movimento. E olhando a guerra e analisando as leis da causalidade, de causas e condições, tentar compreender as ameaças que estamos vivendo nesse exato momento. E as suas escolhas, a sua escolha faz a diferença no seu pequeno universo, que é o grande universo. Não subestime a sua ação, a sua atividade, as suas escolhas no mundo. Modifique a si mesmo e modificará a tudo, tudo ao seu redor. Pense um pouquinho nisso. Essa é uma pequena reflexão que poderia se estender muito mais. Eu quis compartilhar esses saberes que aprendi por textos da ONU, da Unesco. E compartilho um site que é comitepaz.org.br. Comitepaz.org.br. Maravilhoso, excelente estudo para essa temática da cultura de paz e não violência. E também os ensinamentos de Shakyamuni Buda, que são a grande lente que permite que nós atravessemos aquilo que nos parece superficial. Estejamos juntos, juntas nessa prática incessante.